O Web Rádio Verdão traz aí novo programa, 110 anos de lutas e glórias, hoje dia 9 de março de 2024, foi nesta data que o Boca Júnior toma sua maior goleada fora da Argentina, perdendo de 6 a 1 da Sociedade Esportiva Palmeiras, o Verdão aquele dia estraçalhou 9 de março de 94, com os gols de Kleber, Roberto Carlos, Giancarlo Edilson. O time comandado por Wanderlei Luxemburgo meteu 6 a 1 no poderoso Boca Júnior, que aqui nesse jogo virou um gatinho. Palmeiras jogou com Sérgio, Cláudio, Antônio Carlos, Kleber, saindo Kleber, Roberto Carlos, César Sampaio, depois saiu o César Sampaio, entrou o Tonhão, Amaral, depois saiu o Amaral, entrou o Mazinho, Giancarlo, Zinho, Edilson, Evair, técnico Luxemburgo, 6 a 1 para o Palmeiras fora o baile, o Roberto Carlos acertou um petardo de fora da área, o Palmeiras brilhou. Esta, esta, Libertadores, teve um grande problema. O Palmeiras, um time muito melhor que todos os outros da competição, se deu o luxo de fazer jogos amistosos no Japão no meio da competição. Aí na semifinal, o Palmeiras vai, pega o São Paulo, empata 0 a 0 e sai para viajar. Quando volta, um jogo no domingo da Libertadores, o Palmeiras perde para o São Paulo e é desclassificado. Soberba. Perdemos esse título por Soberba. Era para o Palmeiras ser campeão. E o São Paulo também, graças a Deus, não conseguiu ser tricampeão, porque afinal ele perdeu por pênaltis. Hoje também, 9 de março também, foi o primeiro gol do Servilho. Servilho, em 1963, faz o seu primeiro gol em 9 de março. O Palmeiras é cheio de histórias, 110 anos de histórias, né? Então tem essa daí, hoje comemore, torcedor, hoje a maior goleada que o Boca Júnior sofreu fora de casa, foi para o Palmeiras, de 6 a 1. E esse dia eu estava lá, foi no Parque Antártica, né? Hoje conhecido como o Allianz Parque. Uma boa tarde a todos. Esse programa é oferecimento de Speed Pay, de loja Web Rádio Verdão, de Palmeiras Story Ibirapuera. Você que é membro já sabe, né? Você é membro, você pode fazer suas compras com desconto na Palmeiras Story Ibirapuera. É só ser membro aqui e acompanhar eles no Instagram. E para ser membro, há planos a partir de 6 e 99. Um bom sábado para vocês e até a próxima Avante Palestra.